Um ex-seminarista aqui. Mentira. Tem, o Fernando. O Fernando é ex-seminarista, tem uma história... No mínimo, curiosa, pra dizer assim. Cadê o Fernando? Tá aqui? Tá sentadinho aqui do lado. Tudo certo? Beleza? Fernando, pra gente ir pro intervalo e o pessoal de casa querer ficar o próximo bloco, o que você pode adiantar rapidinho da tua história sem estragar tudo? Onde é que você tava? No motel. No motel. E você chegou lá e a sua história se passa em alguma coisa que aconteceu no motel? Isso mesmo. É uma coisa que você desejaria pra alguém? Depende, talvez em outra... Se fosse conversado antes. A gente já volta no salário. E essa foi o Chá de Volta, recebendo o Péu, o Rodrigo Carcundes, a Luísa PNC. E o moteleiro Fernando... Não, peraí, não fala coisa dessas. Você se jogou de cabeça, né? É, eu entrei com 14 anos no seminário, saí com quase 18. E eu saí na flor da idade, querendo descobrir o mundo, querendo pegar geral, mas muito com medo, né? Ansioso. Eu tinha conhecido um cara e eu queria muito ir no motel. Queria muito conhecer. Aí a gente tava viajando, aqueles motelbeiros de estrada, sabe? Meio decadente, mas eu... É hoje. Ansiedade era tanta que começou ali o ralho e rola no corredor mesmo. Aí eu lembro que a porta pra abrir não era nem maçaneta, tinha que passar um cartão. Eu achei aquilo incrível, achei muito chique, né? Aí passando o cartão, vi a cama, já pulei na cama e aquilo já começou. Oi, mão naquilo, aquilo na mão, uma pegação intensa. O vácuo, vácuo, o vucu, o vucu e tudoão, tudoão, tudoão. Eu lembro que eu ouvi uma água em algum lugar e falei, ó, que chique, tem alguma coisa que ativa aqui. Deve ter esse bombeio, uma cascata no quarto, né, amiga? Eu sou pequenininho, geralmente sensor demora pra passar. Eu passo meia hora depois, a luz, a água, as coisas acendem. Aí pegação intensa, pegação intensa e do nada eu ouvi voz e saiu um casal do banheiro e um casal hétero. Que já estava no quarto. Já estava no quarto, eles estavam no banheiro. Aí quando saiu, a mulher começou a gritar, achou que a gente estava querendo roubar ela. Gritava, socorro, socorro, socorro. E eu tentando explicar a situação, tentando deixar ela calma, aí que ela ficava mais louca ainda, gritando, ela nua, o cara também pelado. Os quatro pelados dentro desse quarto, gritavam, gritavam, gritavam. Porque eu... Porque você imagina, vamos pensar pelo lado da mulher, que está no banho com o marido. Ah, meu amor, acabou o banho, que gostosinho esse banho agradável. Vamos pro quarto, você abre a porta e dois ursão. Estão ali se embolando. Imagina o susto que ela tomou também. E assim, o pior é que a gente tentava falar com ela, tentava acalmar e ela gritava mais alta ainda. Aí a gente chamou o pessoal da recepção, veio. É que vocês estavam pelados. Você fala, senhora, calma, só um minuto, a gente vai... Eu sei, mas a moça, ela não quer ter isso, cara aí. E o marido dela, muito tranquilo, sentou na cama e falava, calma, isso vai se resolver, isso vai se resolver. Naquele momento eu senti que tinha... Tinha chance? Tinha, eu... Possibilidades. Dava pra se resolver. Mas aí trocaram a gente de quarto, a gente foi pra um quarto bem melhor, não pagamos a diária, tudo se resolveu ali, né? E se ele estiver vendo o programa, o marido dessa mulher, manda o direct, me chama no Insta, talvez a gente pode continuar aqui. Gostei. Faz o ver? Mas é uma loucura, você tá num motel e surge uma pessoa no teu quarto. Imagina. Imagina. Que confusão boa. Que confusão alegre, né? Eu fui num quarto de... Não vou contar a história não, que ia ser muito bacana.